Jornale Giovanna Felice, oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito, um convite, Sul Contábil, Assessoria Empresarial. No Bloco Direito de hoje, a nossa convidada, a doutora Cíntia Cruz, aborda questões pertinentes às ações de alimentos nas relações familiares. A advogada é formada em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria, a FAMIS, pós-graduada em Direito Militar pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a ONISC, com atuação em Direito Militar Administrativo e Proteção Social dos Militares. Possui uma década de experiência profissional na área cível, com ênfase em Direito de Família, nas ações de alimento, divórcio e inventário. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e procuradora dativa da Secretaria de Ética e Disciplina da Subseção da OAB de Santa Maria. Doutora Cíntia é proprietária do escritório Cíntia Cruz Advocacia. Um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios e poder contar com seus esclarecimentos. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Cíntia Cruz. Obrigada, Giovana. Eu fico muito feliz e honrada pela oportunidade de estar no seu programa e pela possibilidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre um assunto que ele é muito delicado e de uma extrema importância para a nossa sociedade. Muito obrigada. Você atua em duas áreas, no Direito de Família e também no Direito Militar. Nesta edição, vamos dar ênfase na sua atuação no Direito de Família. Mais precisamente, vamos aprofundar sobre ações de alimentos. Doutora Cíntia, o que caracteriza a pensão alimentícia e quem tem direito a receber a pensão? Certo. Então, a pensão alimentícia é um tema que gera muitas dúvidas, né? E inicia-se, então, um debate no momento em que há uma separação, uma dissolução da relação conjugal e aí os pais começam, então, a debater a obrigação alimentar em relação com os filhos. E essa obrigação alimentar, então, é um dever de sustento, que deveria, né, os pais, amigavelmente, então, resolver como que vai se estipular e se determinar essa pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela também pode ser estabelecida em um dever de solidariedade entre parentes e o de mútua assistência também em relação ao ex-casal. Então, no momento em que há uma separação ou uma dissolução da conjugalidade, se algum do casal, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, teve algum impacto na vida com essa separação, então, ele pode requerer ao outro que forneça ali, transitoriamente, então, uma pensão alimentícia, meios que ele possa, então, sobreviver e conseguir prover o seu próprio sustento. O termo pensão alimentícia é a fixação de um valor necessário para segurar o direito aos alimentos e, assim, garantir ao beneficiário uma vida digna, né, que ele possa sobreviver em condições minimamente dignas. E esses alimentos, a gente compreende não só a alimentação, aí soma o vestuário, o lazer, a saúde, né, esporte, enfim, todas as condições necessárias para aquela criança ou para aquela pessoa que precisa da pensão para ela viver de acordo, então, ali com o seu padrão de vida, com a sua condição social. Correto, doutora. Normalmente, percebe-se que, entre os pais, né, essa relação de pagamento de pensão, ela traz determinados conflitos, né, há uma discussão nos laços familiares e essa circunstância, ela adentra a seara dos filhos, o que deveria não acontecer, né, as crianças precisam permanecer, estar preservadas de todos esses conflitos, reflete sobremaneira no futuro dessas crianças, tanto psicológico quanto profissional. Então, a questão da carência também, né, e suas consequências. Sim, com certeza. É muito sério, né, porque você vê ali que muitas vezes não consegue resolver essa situação amigavelmente, né, e aí esse conflito, que é um reflito da relação conjugal, ele ultrapassa ali um limite que atinge aquela criança, aquele filho. E isso não poderia acontecer, né, porque aquela criança, ela precisa entender que mesmo com a separação dos pais, ele permanece ali com aquele cuidado dos dois, com aquele amor, com aquele respeito, para que isso, então, não tenha consequências. Porque o conflito, ele vai gerar consequências para essa criança, né, e muitas vezes até a questão daquele sentimento de culpa, como se aquela criança fosse o objeto, né, a razão pela dissolução, por aquela separação conjugal. Perfeito, e os pais precisam ter essa consciência, né, isso é realmente muito sério. E quais são os principais tipos de pensão alimentícia existentes? Sim, tem cinco tipos de pensões que são as mais recorrentes. Então, a mais comum é essa dos pais com os filhos, né, do pai ou da mãe para com os filhos. Tem os alimentos gravíticos, que é quando a mulher está grávida no seu período gestacional, e aí ela pode requerer ao pai a pensão alimentícia para poder, então, custear um tratamento, internações, medicamentos, enfim. Tudo o que ela necessita daquele período ali da concepção até o nascimento do bebê. Nós temos também os alimentos avoengos, que é uma responsabilidade subsidiária, em que quando o pai ou a mãe que tem aquele dever de pagar a pensão alimentícia não consegue suprir, então, esse neto, ele pode recorrer aos avós para que eles possam, então, arcar com o pagamento ou, então, complementar aquele valor que já é pago pelo pai ou pela mãe. E nós temos outros dois tipos de pensões, que é os alimentos compensatórios e os alimentos transitórios. Tanto um quanto o outro, eles são concedidos temporariamente, e aí ocorre quando há uma separação, uma dissolução da relação conjugal, que há um impacto na vida de um dos cônjuges, então, ele precisa de ter um auxílio financeiro para poder se reestabelecer, para conseguir, então, retomar a sua vida, conseguir um trabalho. Porque quando a gente fala dos alimentos transitórios, muitas vezes, o que mais ocorre é o pai, é aquele que trabalha, que ele tem atividade remunerada, então, ele traz o sustento para aquela família, e a mãe, ela se dedica à administração do lar, aos cuidados da criança. E no momento em que há uma ruptura da relação, aquela mulher, ela sofre um impacto disso, né? Então, ela precisa se reestabelecer, ela precisa conseguir se inserir no mercado de trabalho, ter uma atividade remunerada, e aí, então, se estabelece um período em que ela recebe uma pensão alimentícia para conseguir, então, sobreviver e conseguir se reestabelecer. Ótimo, doutora. É uma obrigatoriedade dos pais, né? Pagar a pensão. E pelo que você explicou, há diversos tipos de pensão, haja vista a circunstância em que a solicitante, a mãe, ou o solicitante, o pai, se encontra, né? E a obrigação alimentar é tão importante que está prevista na Constituição Federal. Isso, exatamente. E a partir do momento, então, que há uma fixação da pensão alimentícia, esse pai, esse ex-marido, enfim, a pessoa que está obrigada a cumprir com essa responsabilidade, se ela não cumpre, né? Se ela fica devendo, ela sofre consequências em relação a isso. Inclusive, a pensão alimentícia é a única dívida civil em que se admite a prisão do devedor. E não somente a prisão, como ele pode ter o nome protestado, pode ter um bem empenhorado, né? E, inclusive, responder a um processo crime por abandono material. Sim. Principalmente quando está se falando ali de um menor, de uma criança e adolescente que tem as suas necessidades presumidas, né? Claro. E isso é corretíssimo. É importante a população alertar para esses cuidados, né? E seus conhecimentos trazidos aqui no programa. Doutora, existem dúvidas recorrentes em relação à chamada guarda compartilhada, né? Como funciona esse regime de convivência? E como se estabelece a pensão alimentícia, nesse caso? Sim. Realmente, há muitas dúvidas em relação à guarda, né? A guarda compartilhada e a guarda unilateral. Quando se trata da guarda compartilhada, é o compartilhamento de responsabilidades dos pais. Então, é o compartilhamento da tomada de decisões dos pais para com os filhos. Então, são aquelas decisões, assim, qual a escola que a criança vai estudar, qual o plano de saúde que ela vai ter, qual o esporte que ela vai fazer, né? Então, são essas responsabilidades, esses deveres em conjunto entre os pais. E aí, muitas vezes, a guarda, ela pode ser compartilhada e ser estabelecido uma residência fixa da mãe ou a residência fixa do pai, ou muitas vezes a guarda compartilhada e a residência alternada. E independente de uma ou outra, a responsabilidade com a pensão, ela vai existir. Porque sempre os dois vão permanecer ali com aquela responsabilidade com aquela criança, né? Então, um, às vezes, um, de repente, vai ficar mais tempo com essa criança e o outro vai ter que suprir. Então, de uma forma que seja financeiramente, para poder auxiliar, então, a manutenção da vida daquela criança. Exato. E concluindo, independentemente se for instituída a guarda compartilhada ou unilateral, a obrigação de pagamento de pensão alimentícia permanece, não é? Exato, permanece. Doutora, e neste tema se discute também a redução, a majoração e a exoneração de alimentos. Gostaria que você explanasse como funcionam essas questões todas, né? Elucidasse para quem está nos assistindo. Então, essas são hipóteses que elas ocorrem no momento em que já há uma fixação da pensão alimentícia. E, então, assim, quando há uma alteração ali, uma modificação da condição devida daquela pessoa, seja a pessoa que está recebendo ou a pessoa que está pagando a pensão alimentícia. E é sempre interessante aí também haver um acordo entre as partes envolvidas para poder se restabelecer um valor aí que seja considerável. A pensão alimentícia, ela foi fixada no momento em que o bebê nasceu, que era uma criança, a criança cresceu, então aumentaram as suas necessidades, né? Nesse caso, então, é quando há uma geração, né? Que é a fixação da criança, da pensão alimentícia, quando é criança e ela cresce, então aumenta as suas necessidades. Então, é por óbvio que aquele valor que foi estipulado inicialmente já não serve mais. Então, ela entra com o processo de majoração de alimentos e a redução, então, é o contrário, né? É quando o pai, então, já não tem mais aquela condição que ele pagava inicialmente, se diminuiu a sua condição financeira e ele, então, solicita a redução daquela pensão. E quando a gente fala da exoneração, então, é quando cessa o pagamento da pensão alimentícia, que normalmente ocorre no momento em que se atinge a maioridade, os 18 anos. O que não significa que a responsabilidade ou que aquela criança, que é aquele adolescente, né? Que vira adulto agora, já tenha condições de prover o seu próprio sustento. Porque é preciso também levar em consideração que ele entra numa faculdade, né? E dependendo do curso, às vezes, tem que estudar durante o dia, não consegue trabalhar e conseguir prover o seu sustento naquele período. Então, pode-se estender esse pagamento da pensão até a conclusão do curso, né? E quando isso não consegue ser resolvido amigavelmente, então, se ingressa com o processo e se discute aí, então, o trinômio, né? Da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Sim, para tudo ter uma saída. Tudo. Não é, doutora? E de qualquer sorte, tanto para reduzir, como para aumentar ou extinguir, é necessário entrar com uma ação judicial para resolver toda essa situação. Isso, exatamente. Bem, vamos encerrar a nossa entrevista elucidando, conversando sobre um assunto bastante polêmico. Doutora, existe um projeto de lei para que se reconheça a família multiespécie, ou seja, o contexto familiar compreendido entre seres humanos e animais de estimação. Como está o andamento desse projeto e também qual o seu ponto de vista a esse respeito? Sim, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade, ela é muito dinâmica, né? Ela muda constantemente, evolui constantemente, e o direito também. Então, o direito tem que acompanhar essas evoluções, né? E esse projeto, ele é muito recente, ele foi apresentado esse ano, em 2023, e ele objetiva, então, considerar a família multiespécie, que é aquela entre os seres humanos e os animais de estimação, como uma entidade familiar. E aí, então, se assegurar todos os direitos fundamentais a esses bichinhos, né? Aos pets, que aí é um direito à vida, uma alimentação adequada, um abrigo adequado, né? E ele não objetiva, então, igualar os seres humanos com os seres não humanos. Mas, enfim, poder proporcionar ali e resguardar os direitos a esses animais de estimação, inclusive em relação a uma guarda compartilhada ou a um regime de convivência e até mesmo uma pensão alimentícia, né? Sim, e as leis estão se adaptando às relações familiares, né? Neste caso, e de acordo com as modificações da sociedade, né? Conforme você falou. Então, considerando que esse projeto seja aprovado, podemos prever, por analogia, que os animais de estimação, eles serão todos os direitos que os seres humanos possuem. É isso? Isso, isso, exatamente. Vai haver uma legislação em que vai assegurar esses direitos, né? Sim, e principalmente também sobre pensão alimentícia e guarda compartilhada, que são os tempos dessa edição. Isso, exatamente. Porque hoje em dia, muitos casais, vamos dizer assim, eles optam por não ter filhos, né? Mas eles têm os seus filhos de quatro patos, seus filhos de pelos, que se chama, né? E eles têm ali todo um cuidado, todo um amor, né? Há uma afetividade, né? Entre ali aquela família. Com certeza. E é isso, então, que se considera nesse projeto dele. Os animais de estimação, eles acabam sendo membros da família, né? Membros da família, é isso. Integrando a família, sem sombra de dúvidas. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no Giornale. As informações de interesse público que você trouxe aqui são de tamanha relevância. E esclarecer sobre a área jurídica é sempre importante e sempre bem-vindo, né? Foi um imenso prazer recebê-la aqui e volte sempre. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico, cirurgião do aparelho digestivo, doutor Cristiano Antoniazzi Abaide. Volto após o intervalo. Música